Oi, gente! Que saudade de você! No rádio, às duas horas da tarde, momento de maior audiência. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. E olha, acione o sininho, se inscreva e acione o sininho. Toda postagem você vai ser avisado. É isso aí, o sininho tocou, postagem nova pra você. E olha, Clube da Amizade, gente. clubedamizade.elicorreia.com.br Conheça o Clube da Amizade e tudo que ele, Clube da Amizade, faz pelas pessoas mais carentes. Inclusive, tirando dúvidas sobre aposentadoria. Basta você ligar e agendar. 581-6292. Clube da Amizade. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, o padre que casou a sua própria filha. Eu sou o Carlos. Nasci e me criei em Nova Lima, Minas Gerais. Foi nos tempos de colégio que eu conheci Terezinha. Também nascida e criada no mesmo lugar. Enquanto estudávamos na mesma classe, a gente se olhava, a gente se paquerava e por fim veio o namoro. Mas, depois da formatura, eu decidi me tornar padre. Não sei porquê, achei que eu tinha uma missão espiritual a ser cumprida. Então, optei pelo sacerdócio, ingressando em um seminário. Terezinha não entendeu minha decisão. Ficou decepcionada. Ficou magoada. Como nós namorando e até vivendo uma felicidade de um casal, de repente eu decido que vou ser padre, que eu quero seguir a carreira de sacerdócio. Ela não entendeu. Ela não aceitou. E decepcionada, se magoou e muito. Mas era o que eu queria naquele momento. Era como se algo me chamasse. Era como se alguma coisa estivesse me tocando e dizendo, você tem que se tornar padre. Você tem que ir para um seminário. E foi o que eu fiz. Fui então me tornar sacerdote. Mas não posso negar que o amor que eu sentia por Terezinha era grande demais. Mesmo assim, eu atendi aquele chamado. Não sei, um chamado talvez do céu. Um chamado de Deus. E fui ser interno naquele seminário. Sendo obrigado, claro, a seguir todos os ensinamentos rígidos daquela instituição religiosa. Mesmo estando interno, eu escrevia frequentemente para Terezinha. Queria que ela entendesse que o chamamento de Jesus foi muito forte. Era muito forte. Mas não que eu não gostasse dela. Não que eu tivesse mentido para ela. E apesar da distância, trocávamos cartas. E às vezes, até de amor. Mas Terezinha não tinha esperanças. Ela sabia que eu jamais iria lhe pertencer. Como todos sabem, padres não podem se casar. As leis canônicas da igreja não permitem casamento de padres e freiras. E aquelas trocas de correspondências entre eu e ela continuavam. De um lado, Terezinha sempre confessando que sentia uma saudade imensa de mim. E que rezava para que eu fosse feliz, servindo a Jesus. Que ela jamais viria, apesar de amar, impedir a minha vocação. De minha parte, muito embora não dissesse claramente, Terezinha também não saía da minha cabeça. Mesmo estando no seminário e voltado para o chamamento de Jesus, eu digo a verdade. Muitas vezes eu me pegava pensando em Terezinha. Um dia, eu inclusive escrevi a ela. Penso em você intensamente, Terezinha. Você não sai da minha cabeça. Acho que não serei feliz sem o seu carinho. Acho que eu não serei feliz sem você. Mas continuarei lutando para ser padre. Porque assim, eu sinto que é o chamado de Jesus. Mas os meus estudos continuavam. E eu estava agora prestes, muito perto, muito próximo de me tornar realmente padre. Quando então, num último instante, eu refleti. Eu pensei. Eu analisei. E depois de pensar muito, mas muito mesmo, eu escrevi. Terezinha, você tem o nome da minha santa de devoção. Então eu decido, neste momento, ficar com ela, Santa Terezinha do Menino Jesus, em meu coração. E com você, ao meu lado. Até que a vida nos separe. Eu estou partindo. Quando Terezinha recebeu esta carta, segundo ela me falou, Ela caiu de joelhos e começou a rezar em agradecimento. Sem ter forçado nada, apenas usando a força do amor, conseguiu com que eu retornasse a ela. E ela iria então reencontrar o grande amor da vida dela. Que, segundo ela mesmo confessava, era eu. E eu também, confesso, ela era o grande amor da minha vida. Não comparando, é lógico, os amores. Amor a Jesus e amor a uma pessoa amada. São amores diferentes. Mas na terra, ela era o amor da minha vida. Por isso, eu rompi os meus laços com o seminário. Deixando o seminário bem perto de me tornar sacerdote. E foi no sábado daquela mesma semana, que com minhas malas, cheguei em minha casa, em Nova Lima. Voltei a morar com a minha família. E com o Terezinha, eu reatei o namoro, que logo se transformou em noivado e logo em casamento. Com a formação que eu tive no seminário, consegui emprego de professor de português em uma escola. E já casado com o Terezinha, eu consegui comprar uma casa para viver em uma casa própria. Tão logo nos casamos, Terezinha engravidou. E veio ao mundo para a alegria de nós dois e de nossas duas famílias, Ana Cristina. Ana Cristina, bonita, inteligente. E logo se tornou o xodó de toda a família. Um dia em Nova Lima, quando tudo era felicidade, Aconteceu uma tragédia que abalou toda a cidade. Aconteceu um acidente. E neste acidente, eu perdi Terezinha. E neste acidente, eu perdi minha mulher. O amor da minha vida. Faleceu a minha esposa. Faleceu aquela por quem deixei o seminário. Faleceu aquela por quem eu troquei a vida de padre para a vida de um homem casado. E com quem casei, constitui uma família, com quem eu tive, inclusive, um tesouro. A minha filha, Ana Cristina. Foi uma tristeza imensa, como ninguém pode imaginar. Como eu sofri a perda do amor da minha vida. Terezinha, Terezinha, Terezinha. Apesar do consolo de minha filha. Apesar da minha filha, de certa forma, ser uma razão para eu viver. Depois da partida de minha mulher. Eu... Eu fiquei tão assim... É... Totalmente perdido. Que fui tocado novamente... Pela minha outra paixão. O sacerdócio. E foi então que eu conversei com a minha sogra, a dona Alzira. Mãe de Terezinha. Para que ela criasse a minha filha. Se ela pudesse criar Ana Cristina. O único tesouro herdado do casamento. Interrompido de forma triste e trágica naquele acidente. Expliquei a minha sogra que no estado em que eu estava, só mesmo voltando ao seminário. Somente retornando a minha vocação de padre. Dona Alzira concordou em criar a neta, Ana Cristina. Que, aliás, teve uma formação exemplar. Voltei ao seminário. Voltei ao seminário. Expliquei toda a situação. E fui aceito de volta. Completei os estudos que faltavam. E me ordenei padre. Foi uma emocionante celebração. Presidida pelo Cardeal de Minas Gerais. A igreja católica passava a contar com novos sacerdotes. Inclusive, comigo. Que agora me tornava padre Carlos. Eu fui designado numa homenagem à minha cidade. Como pároco da paróquia de Nossa Senhora das Graças de Nova Lima. Onde, inclusive, recebi a missão de construir uma nova capela. Enquanto isso, minha filha, criada pela avó, Tornara-se adulta. Havia se formado na faculdade de letras. Com formatura, Ana Cristina e o noivo Roberto, Porque nessas alturas ela já estava namorando, estava noiva. Com a formatura, ela e o noivo decidiram marcar o casamento. O enlace matrimonial aconteceu na bonita capela de Nossa Senhora das Graças. Mais engalanada ainda. Toda ornamentada. A capela lotada por parentes e amigos dos noivos. A emoção tomava conta naquela cena especial dominada pelo calor e expectativa dos momentos que seriam vividos dentro daquela igreja. Sob as bênçãos de Nossa Senhora. O conjunto musical de instrumentos e sopro e cordas. Sob o comando do músico organista da cidade. Iniciou os acordes da marcha nupcial. As portas da igreja. As portas da igreja se abrem. Todos os convidados se levantam e olham para a porta de entrada. A noiva Ana Cristina surge linda maravilhosa e dá os seus primeiros passos. E ao seu lado, de braços dados, conduzindo a noiva, conduzindo a própria filha, eu, o Padre Carlos. E com ela, caminhando até o altar, chegando ao altar, entreguei minha filha ao noivo. Então, eu dou meia volta e agora, não como pai, mas como padre, eu começo a celebrar o casamento da minha própria filha. A todo momento, eu senti a presença de Teresinha ali no altar. Não era uma visão, mas eu tinha certeza que ela estava ali, acompanhando e levando também a filha ao altar, junto comigo. E no altar, diante da imagem soberana de Nossa Senhora, eu, antes de começar a solenidade, tomei o microfone e disse somente essas palavras. Em seguida, Padre Carlos deu início ao sacramento do casamento, perante os convidados, perante os padrinhos, perante Deus. A igreja testemunhou as lágrimas derramadas pela filha, Ana Cristina. Fruto do amor entre ele e sua falecida esposa, Teresinha. A igreja testemunhou as lágrimas derramadas pela filha, Ana Cristina, quando o pai, o padre, falou da saudade de Teresinha, sua esposa, falou da saudade de Teresinha, sua mãe, que o deixou há 15 anos num acidente trágico. Terminando a cerimônia, Padre Carlos dirigiu-se a todos, dizendo, Me perdoem, mas neste momento em que presido o casamento da minha própria filha, não posso deixar de falar de alguém muito importante na minha vida, sem a qual seria impossível viver esse momento. Teresinha Amor da minha vida Mais uma história que a vida, e só a vida, poderia escrever. Que saudade de você, o padre que casou sua própria filha. Mais uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial. Mais uma história que a vida